Olá meus amigos, como estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estúdio Maff e esse vídeo é um agradecimento especial ao Lanzi que graças a esse vidinho aqui que a gente fez na época do Real Menino no passado na época do Real Menino no passado nós ganhamos este item maravilhoso cara, isso aqui é um LED muito, muito, muito interessante porque eu adorei o acabamento dele, ele é bem bonitinho assim, bem fino pra você colocar do lado dos monitores, do lado das TVs ele vem nessa caixinha aqui, super protegido, ele chegou rapidamente lá da China então ainda vem com cupomzinho de desconto, que eu vou pegar aqui o cupomzinho de desconto dele se liga, eu achei mó legal isso aqui, eu me senti especial então Lanzi, eu achei da hora, continue tem um papelzinho, um voucherzinho, que eu posso, que eu tô concorrendo eu tenho 5%... eu tenho 5 dólares off dentro do site deles e mais umas coisinhas então assim, eu achei bem legal, carinho e vem numa caixa protegida mas qual que é o lance? isso aqui, por exemplo, hoje, ele está sendo parte importantíssima do nosso cenário de gravação por quê? porque essa luz que vocês estão vendo aqui no nosso... no meu notebook ela vem por causa de um desse carinha aqui então eu tenho um desse aqui na frente, que faz a iluminação e esse aqui eu tô usando pro Magno ali é uma luz bem suave, bem legalzinha, assim é uma luz homogênea, ela não fica piscando então é uma luz de qualidade mas não é uma luz muito intensa por quê? porque isso aqui é uma luz de ambiente que você pode utilizar em vários lugares por exemplo, na sua sala, no seu quarto não é geralmente utilizado pra gravações por exemplo, grandes produções mas pra um videozinho do YouTube cara, isso aqui vai quebrar um galho dá uma olhada o mais legal é isso aqui eu consigo controlar a potência dele pelo celular e não só a potência o RGB dele se liga, eu consigo escolher qualquer cor vamos ver se... ó, se é amarelo, será que fica bom? eu consigo utilizar qualquer cor então, ó, um rosinho, um azul, um vermelho vou pro branco, que aí já ilumina legal então, ó, eu acho que ele faz uma grande diferença que eu poderia facilmente utilizar de contraluz e tal é bem interessante e, cara, o dimmerzinho por ser tão versátil tipo, ele vai do alto ao baixo eu achei bom é um bom produto, assim, pra você ter na sua sala pra você ter uma iluminação diferenciada o preço dele porque, aliás, eu só ganhei ele por causa do preço dele, obviamente o preço dele é abaixo de 50 dólares então, com aquele vídeo o Aulanzi resolveu premiar a gente com um produto de até 50 dólares no site dele então, cara, 50 contos 50 dólares, né? pra você ter uma luzinha da hora ali no seu quarto um esquema gamer ou na sua TV atrás eu acho que super vale a pena, tá? e até porque você faz vídeos pro YouTube igual a gente isso aqui é uma super luz baratinha, versátil tem duas fontes então, se consegue ter luz de dois lados, ó, se liga tem um botãozinho aqui que eu posso ligar e desligar obviamente, ela tem um delayzinho mas, liga e desliga e tudo via Bluetooth então, puta produtinho legal uma super saída pra você que precisa de uma luz interessante pra vídeos no YouTube e também pra deixar seu ambiente com a cor que você quiser ah, cara uma parada interessante, tá? dentro do aplicativo você consegue colocar música, ó por exemplo vou colocar uma música aqui e ele funciona de acordo com a música então, fazer uma baladinha ali e tal da hora espero que não dê copyright isso aqui mas eu achei isso aqui uma versão interessante e é legal o aplicativozinho tem um formatinho de disco, cara tipo, não toca discos incrível outra parada se você tá buscando um ledzinho um pouquinho mais portátil que seja a bateria e também da Olanze obviamente que foi graças a esse ledzinho que a gente ganhou esse outro produto cara, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que tá na descrição que também tá aqui no card porque a gente mostra tudinho quais são os resultados que você consegue alcançar com um ledzinho desse aqui que, meu potente, hein? bom, é isso eu super recomendo você ter um produtinho desse pra sua casa se você gostou desse equipamento se você acha que ele vai ser útil pra você tem um linkzinho aqui pra você poder comprar ele direto dentro do site da Olanze, tá? eu vou ver se a gente arruma um descontinho se tiver desconto vai ter escrito na descrição se não tiver desconto cara, 50 contas 50 dólares, né? quem vê pensa que eu tô ganhando em dólar assim, loucamente mas 50 dólares é uma luzinha 250 reais você vai ter um negocinho mais bonitinho pra sua sala pro seu quarto fechou? um abraço até a próxima arruma um milhão e aí